Não sei porquê que mudei, meu coração ficou tão triste, eu sabia que... A Viagem, Bruno e Marrone, 1998. Esse é o quarto álbum da dupla, lançado no ano de 1998. Destacando-se no seu repertório as regravações e sucessos dos anos 80. Sozinho na noite, Mil razões pra chorar e Viagem. Vale lembrar que as músicas Machuca Demais e Viagem foram gravadas também pelos grupos de pagode. Só pra Contrariar e Negritude Júnior. Respectivamente, a faixa Tem Nada a Ver foi regravada pela dupla Jorge e Matheus. As outras canções presentes nesse álbum são Me dá tudo que é seu, preciso amar de novo, meu segredo, pássaro ferido, não brinque de amor comigo. Coração cowboy, doçura de enganar, homem do meu tempo, sozinho na noite. E esse aí, então, é o LP CD de 1998, A Viagem, de Bruno e Marrone. Já falei pra você... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.